Galera, hoje, nesse vídeo, mano, eu vou fingir que eu sou um cara iniciante Bora fazer um teste social com esses caras, se eles são os humildes, se ou não E deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todos os vídeos novos Se vocês gostam desse tipo de vídeo Então, bota aí de teu faraó saio da tumba Se inscreve no canal e ativa o sininho É, galera, eu fui humilhado, vocês viram, mano, o cara me humilhou só porque eu tenho O pessoal dele, galera, eu não vi ele que ele estava morto, caído Eu ia reviver ele, só que ele me xingou, tudo Isso não foi combinado, galera, isso não foi combinado Então, galera, eu nunca humilho as pessoas porque você acaba se ferrando Porque o mundo dá volta, beleza? E, galera, se você gostou desse vídeo, clica aqui no botão de gostei E deixa o like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todos os vídeos Não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo Desculpa porque eu ouvi um minuto porque meu gravador ficou sem espaço E valeu, falou e fui E aí E aí E aí Obrigado.